Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tapawear do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje, estou aqui na minha distribuição para mostrar para vocês alguns lançamentos do vitrine 3 de 2024, o terceiro vitrine do ano, que é essa capa aqui, inclusive, que as páginas já estão marcadas com alguns produtos que tem disponível aqui para mostrar para vocês. Mas, antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, vou convidar você do outro lado da telinha a se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e seu comentário aqui abaixo, que é muito importante para o meu conteúdo aqui no YouTube, tá bom? Eu vim aqui pegar um brinde que eu tinha, né, do Rally de Natal, e eu já aproveitei e pedi a autorização da filha da minha distribuidora para estar mostrando para vocês aqui alguns itens, tá bom? Se vocês quiserem saber o que eu vim mostrar, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, então vamos lá. Eu tirei aqui o salto para ficar mais fácil aqui para vocês, porque está tudo muito organizadinho. Hoje tem reunião de lançamento, né, e aí a filha da minha distribuidora deixou tudo arrumadinho aqui, eu não posso fazer bagunça, né, gente? Vamos lá, então já vou mostrar para vocês que essa é a capa da revista. Caso alguém tenha interesse em alguma mercadoria, tá, entre em contato comigo, vai ser um prazer ter você como meu cliente. Então vamos lá. A Tapor fez, como posso dizer, um relançamento, seria a palavra certa? Aqui está escrito lançamento, né? São produtos que a gente já tem no vitrine, só que eles deram uma reformulada, uma repaginada, eles mudaram algumas coisas, né, que são a linha também, que é um sucesso de venda, que é a linha The Freezer, que são os jeitosos, os jeitosinhos, o caixa ideal, tá? Esse aqui é o de tempero, tá? Você pode colocar tempero verde. Tem gente que usa só salsa, só coentro, ou os dois, né? Mas esse aqui é o de tempero. Olha, gente, antes ele vinha escrito aqui, né, na tampa, aí depois veio escrito na peça, e agora eles mudaram, ó, tipo tempero. O que você pode fazer no tempero, tá vendo? Usar no molho de salada, ou onde você quiser, né? Então aqui, ó, ele vem esse desenho, tá vendo? O desenho da folha, e vem escrito temperos. Eu achei muito bonitinho, gente, confesso. Eu tenho bastante, né, já dessa linha no meio enxoval, mas eu gostei, nem que seja pra pegar, tipo, um de cada, pra ter diferente, sabe? Eu gostei porque essas peças aqui, gente, elas são muito úteis, ó. Vem escrito Tupperware na tampa, ela é uma linha de freezer, né? Então ela tem essa aba aqui por onde você começa a abrir, ó. Abre os quatro cantos. Ela é linha freezer, vem o cardzinho dentro. E no cardzinho, gente, é sempre bom vocês lerem, ó, quais são as características e benefícios, tá vendo? Aí aqui fala muito sobre a garantia também, então leiam a bula. E aqui também, ó, precauções em modo de uso. O que mais tem aqui? Tem também dicas de congelamento, ó. Quais são as dicas? Por exemplo, escolha alimentos frescos e de boa qualidade, não perca tempo entre compra e o congelamento do alimento, conserve alimento no refrigerador enquanto prepara as poções. Então, tipo, aqui vem explicando, né? E aqui, gente, eu acho que agora não vem. Mas antes, vinha, sabe? Tipo, cada alimento, quanto tempo você pode guardar. Eu acho que nesse cardzinho aqui não veio, mas antes vinha. Tipo, tempero verde, quanto tempo você pode guardar, sabe? Pra não perder, porque mesmo no freezer, né? Ó, então esse aqui é o card. Esse aqui, gente, ele tem a capacidade de 400ml, tá? Ele custa R$52,90, quando vem na promoção vem por R$32,90 e ele está por R$25,90, levando dois jeitosinhos. Se você comprar um, sai a R$39,90. Se você comprar dois, sai a R$25,90 cada. Então, esse é o de tempero. Esse aqui é o de carne moída, ó. Aí, tá vendo? Hambúrguer, pastel, bolinho de carne moída, ó. Tá vendo? Bem legal. Esse aqui é um laranja, tá, gente? Ó, carne moída. Também é a mesma coisa daqui. E o de arroz também, ó. Arroz. Aí, alho, cebola, os grãos de arroz, ó. Tempero. E aí, gente, o que eu gosto dessa linha de freezer é que você pode encaixar um em cima do outro, tá? Todos têm a capacidade daqui, todos têm a capacidade de 490ml. E aí, ó, de 400ml, perdão. Aqui você pode encaixar um em cima do outro e o ar vai circular por um todo, vai congelar o alimento por um todo. Então, tipo, não vai congelar só o arroz, só o tempero, só a carne moída. Vai congelar todo, porque o ar circula em 360 graus. E também é uma ótima organização aí pro seu freezer. Tanto você que tem um freezer grande, quanto você, por exemplo, lá de casa é pequeno. Lá é a nossa geladeira, né? Tipo, o freezer é em cima, não é dessas modernas. E o freezer, ele não é tão grande assim. Mas a gente sempre organiza dentro de jeitôzinho, gente. E é uma ótima, sabe? Eu tenho bastante no meu enxovar e agora, daqui uns dias eu vou ter a minha casa e eu vou mostrar a organização pra vocês. Tá? Ó. Esse aqui são os três jeitôzinhos. E aí, como eu falei, né? Comprando dois, a escolha do cliente sai a R$25,90. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Lá vai eu fazendo bagunça, né? Esse aqui é o de molho de tomate, gente, ó. Tomara que depois molho de tomate eles façam em tamanho menor também, né? Ó, esse aqui é o jeitoso. Ele não é tão vermelho quanto tá aparecendo aí no vídeo, não, tá? Ele é um vermelho tomate mesmo, aí tá aparecendo mais aberto. Mas não é, não. E ele é, esse aqui é o de 800ml, tá, gente, ó. Ai, aqui vem, ah, não, ainda tá mostrando muito aberto, mas olha, que lindo. Eu amo também. E aqui, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A mesma coisa, tá? Começa abrindo pelas laterais. Aqui também vem um cardzinho, ó. Ensinando. Aqui, gente, tem uma marca. Deixa eu conseguir mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma marca. Que é até onde você pode colocar o alimento pra congelar, ó. Tá vendo? Você consegue ver a marca aqui, né, ó. Até essa marca. Aí, por exemplo, você vai colocar molho de tomate e você vai colocar só até essa marca. Por quê? Toda vez que o alimento vai ao freezer, ele expande. Então, se você colocar, tipo, se você colocar, por exemplo, até aqui, tipo, até a tampa mesmo, quando você fechar, pode ter o problema de abrir o teu, a tua peça, tá, dentro do freezer. Então, a gente, ah, acho que por fora dá até pra ver melhor. Eu acho que sim. Ó, essa marca aqui, tá vendo, ó, é a marca que tem dentro, ó. Tá vendo? Aqui, assim. É a mesma marca. Então, até onde você pode colocar o seu alimento. Esse aqui é o Jeitoso, de 800 ml, de R$65,90, por apenas R$35,90. E esse aqui, gente, que é um queridinho de muitas pessoas, né? Em casa, eu vou ter que ter bastante feijão, porque o Yuri não come sem feijão. Ele já falou, podia que ele não come feijão, ele não se sente bem. Meu pai também é assim. Então, ó, cozinhou o feijão. Esse aqui, gente, deixa eu só conferir aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Três, cabe um quilo de feijão. Ó, tá? Então, ó, esse aqui. Também está por R$35,90. E aqui, gente, também vocês podem empilhar um em cima do outro, tá? Aí tá a promoção assim, ó. Se você quiser comprar o kit, né? No caso, eles estão mostrando dois de tempero, levando o kit por R$175,40, ó. Então, ótima organização. Deixa eu colocar aqui ao lado, depois eu prometo que eu vou colocar no lugar, viu? E aí, gente, também, ó. Ah, esse aqui, ela só tem um pra demonstrar. Que é o de frango, ó. As cores, gente, é a mesma, tá? Do modelo anterior. Na verdade, a peça é a mesma. Só muda isso aqui, ó. O desenho na frente, tá? Ó. Essa aqui é a caixa ideal, né? De 1.4 litros. Dessa aqui tem a de frango, que é essa. E tem a de legumes, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é de legumes, ó. Que aqui não tem pra demonstrar. Ah, entenda. Ai, que bonitinho que ele copa. Meu Deus do céu, lá vai eu. E é de R$105,90 por R$79,90. E aí, ó, vocês podem... Meu Deus do céu, que eu não vou fazer bagunça. Pera aí. Pera aí que vocês sabem que eu sou bagunceira, né? Olha, dá pra vocês... Lógico que vocês vão colocar isso aqui pra frente, né, gente? Pelo lado que vocês consigam ver. Mas é só pra vocês terem noção, tá? Agora deixa eu arrumar aqui, né? Porque eu não posso ir pra casa dos outros fazer bagunça. Ó, mãe, deixa eu gravar o vídeo, né? Pelo amor de Deus. Bagunça só em casa. Brincadeirinha. E aí, a caixa ideal de R$105,90 por R$79,90. Gente... Socorro. O que eu vou fazer na minha vida? Eu sei. Ai, gente, tá tão bonitinho. Eu não queria bagunçar, não. Sério. Ó. Olha que bonitinho. Gente... Vamos de amor e junto comigo. Olha que coisa mais linda. Olha, foca só na redondinha, gente. Ela é muito... Gente, olha pra essa peça aqui. Traz uma paz, um aconchego, que eu não sei explicar. Mas é muito linda. Essas aqui são as redondinhas. Essa aqui é a verde, né? Achei que tinha algum nome específico, mas olha. E a redondinha, ó. Você pode apertar aqui, né? Ou empurrar aqui. É que tem que fazer em cima da mesa. Você vai deslizando o dedo. Porque se eu fizer, vai balançar. Ai, eu amo esse cheirinho de tapor nova. Ó. Olha que linda, gente. Tá vendo? É muito graciosa. Essa aqui é a redondinha. De R$59,90 por R$39,90. E tem... Eu não sei qual eu gostei mais. Eu não sei qual eu gostei mais. Porque as duas estão, tipo assim, muito lindas. As duas estão, tipo... É, Blin, que é as duas. Olha, gente. Que linda. Sério. Não tenho maturidade. Que é muito linda. Eu quero tudo pra mim. Ó. Com certeza eu vou ficar com as redondinhas, né? E as redondinhas de R$59,90 por apenas R$39,90. Aí nós temos também aqui, ó. Essa jarra. Que é a que está na revista, tá? Ó. A jarra mini flores. Ela é levemente transparente, translúcida, né? Dá pra você ver o conteúdo que tem dentro. Ó. Aqui, por exemplo, não sei se vocês... Ah, não vai conseguir ver. Mas, tipo, olhando por essa parte de trás, eu consigo ver a decoração aqui da frente. Que é a jarra páscoa mini flores de 2 litros, ó. Essa aqui. Tá? Ó. Ela é muito bonita e toda vez que eu vou abrir, né? Encoixo meus dedos aqui e abro, ó. E pra fechar, a mesma coisa. Tá? Ó. Aí ela tem essa abertura aqui, tá? Pra na hora que você for lavar, escorrer água, pra não ficar criando lodo. Ou se você também quiser, você vem de chup-chup, geladinho. Não sei como que você chama aí. Eu chamo de chup-chup. Na minha cidade era chup-chup. Aqui é geladinho. Tem gente que chama de gelinho. Sacolé. Cada um chama de um nome. Eu chamo de chup-chup. Aí você encosta aqui o saquinho do chup-chup e derrama o líquido por aqui por dentro. Ah, é. Essa é a finalidade da tapar não. Mas a jarra minha, eu faço o que eu quiser. Amém. E aí essa jarra é de R$144,90 por R$89,90. Essa é a decoração dela. E tem também aqui, ó, o copo pra eu mostrar pra vocês. O copo, gente, é o copo Colors, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem 350ml de capacidade. É a mesma decoração da jarra. Ele acompanha a tampa, tá? Então aqui, ó. Gente, sabe que isso aqui é legal? Quando a gente em casa, a gente fala no começo, né? Quando a gente ainda não tinha, tipo, coisas pra colocar conserve em casa. Fica legal também, tipo, se você abrir, dependendo da quantidade de milho que você for usar, se você abrir, se você não for usar tudo, dá pra colocar aqui, né? Com aquele líquido, ou lavar, enfim, deixar aqui. Em casa, a gente antes usava no banheiro, com pasta de dente, com escova. Na verdade, minha mãe ainda tem. O dela é o verde. E no serviço eu tenho um, só que o meu é maior. O meu é de 450ml, eu acho. 750. O meu é maior. Eu deixo no banheiro do meu serviço, com a minha escova, meu pente, meu creme dental. Não é a utilidade da Tupperware, mas é aquilo, né? A minha mãe não usa os copos dela e ela usa pra utilidade que ela quiser. Ela apagou, então tá tudo certo. Ó. Esse aqui é o copo. É lindo. E aí, gente, ó. Na mesma... Só pra vocês verem, tá? Na mesma decoração da jarra, ó. Ele também é levemente translúcido, tá bom? E o copo, se você comprar um, sai a R$48,90. Se você comprar quatro, sai a R$32,90 cada. É, velho, eu quero comprar seis. Quatro vão sair a R$32,90 cada. E os outros dois vão sair a R$48,90, tá bom? Essa é uma dúvida, gente, que sempre gera aí pra vocês, né? Tipo, às vezes vocês vão comprar e não sabem. Aqui, gente, eu vou mostrar essa aqui. Eu não sei se é a cor que vem ou se é uma cor que já veio. Porque já veio uma cor bem parecida com essa. Embora eu tô achando que essa é a cor que vem, porque é muito parecida com a cor da jarra. Que são as travessas e as sopeiras, né? Qual que é a linha mágica, gente, ó. Essa aqui é a base. Essa aqui é a travessa, tá? Ó, a travessa vem com a colher. Também vem um cardzinho dizendo quais são os cuidados que você tem que ter com a peça. Linha mágica. Ó, ela é grande, tá, gente? Ela tem uma capacidade de 1.8 litros, ó. Eu gosto de servir aqui, por exemplo, arroz. O que que eu posso servir aqui também? Um arroz doce, um... O que você quiser, né? Ó, ai, Evelyn, mas esse aqui vai servir só pra usar no almoço ou no jantar. Não, gente. Lá em casa, minha mãe tem várias dessas aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro vídeo. Porque eu já fiz aqui no canal, né? De mês após pra vocês. A gente, tipo, recebendo o pessoal aí em casa. É... O que que acontece? Aqui vocês podem, por exemplo, minha mãe gosta. É... Tipo, fez pão de queijo. Não é todo dia que a gente usa, né? Cada dia ela usa uma peça diferente, porque a gente tem bastante coisa. Mas, por exemplo, ah, eu fiz pão de queijo. Eu não quero deixar, tipo, ou em qualquer vasilha, ou enfim. Ou até comprei o pão de queijo pronto, não quero deixar no saquinho. Você pode colocar pão de queijo aqui e servir. Você pode colocar, tipo, se for, tipo, salgadinho, essas coisas. É... Sabe aquelas mini coxinhas? Você pode colocar aqui e servir. Não necessariamente você tem que usar a peça só se for, tipo, pra um arroz, pra uma comida salgada, pra um almoço, por exemplo. Vocês podem servir também, tipo, em mesa de lanche, mesa de café. Vai da criatividade de vocês. Ah, mas eu não quero. Eu quero usar as minhas só pra servir almoço. Então, você use a sua só pra servir almoço, entendeu? Aqui são dicas que a gente dá. Porque muitas vezes a gente, a gente mesmo, já olhou pra peça. Ah, tipo, isso aqui eu só vou servir arroz. Só se for um almoço ou uma janta. Não. Vocês podem ter outra utilidade com a peça, né? Ó, ela é funda, tá? Ela tem bem fundinha. E ela é de 1.8 litros. Aí, gente, ó, meu Deus, eu acabei de desencaixar aqui. A tampa, ó, tá vendo? Aqui, ó, se eu encaixar, por exemplo, assim, a minha peça vai ficar aberta. Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso encaixar a minha colher, que tem esse detalhe aqui, aqui, ó. Encaixei, a colher não vai ficar sambando. Mas aí, né, eu fiz lá e tô esperando o pessoal chegar. Tá, ó, eu faço ao contrário, com o lado fechado, porque não vai entrar mosquitinho nem nada, ó. Tá vendo? Ai, Evelyn, mas como que vai ficar a colher? A colher só encaixa aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver se consigo encaixar, né? Acho que essa aqui não é o tamanho dessa. Acho que não vai encaixar, pera aí. Ah, essa aqui não é o tamanho. Por isso que não tá encaixando. Ó, essa aqui é de outro tamanho. Mas, enfim, dá pra encaixar aqui, tá? É porque essa aqui não é o tamanho dessa, gente. Por isso que não tá encaixando, ó. Tá vendo? Aqui não vai encaixar. Mas, em casa, eu vou mostrar pra vocês como que dá pra encaixar, tá? E essa aqui, ó, deixa eu tirar o... Colocar o card aqui. Essa aqui é a travessa. Atravessa de... É... Cadê? De R$162,90 por R$109,90. Vou mostrar pra vocês já, pera aí. Ó. Tanto vocês podem comprar a travessa, ó. Essa aqui é a travessa. Ou a sua pera, tá? E aí, veio os pratos... Vieram os pratos também, ó. Outdoor. Vieram os pratos do Outdoor. Agora que eu percebi que veio o prato, acredita? Evelyn sendo Evelyn, né, amor? Gente, tem algo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu amei. Eu não conhecia essa peça. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui pra ficar mais fácil. Ó. Essa aqui é de 3.5 litros. Amei esse tom de azul. Achei muito lindo. Ele é azul... Eu chamaria de azul serente, sabe, ó. Essa aqui é a tigela batedeira, tá? A segunda geração. Vou colocar aqui. Ela vem, gente, com a tampa normal, tá? Qual a função da tigela batedeira? Parabéns. Você que falou bater, né? Porque senão seria a tigela outra tigela batedeira. O que você pode fazer aqui? Eu vou dar essa dica aqui já pra vocês. Por exemplo, eu quero fazer um bolo de massa pronta. Ou tipo, bolo normal mesmo de casa. Aí, eu não quero ficar lá na batedeira. Batendo o bolo. E o meu nariz está irritado hoje, hein? Misericórdia. Eu posso colocar todos os ingredientes do meu bolo aqui. Pegar a tampa. Tava demorando pra acontecer, né? Um desastre desse daí. Ai! Minhas costas doem. Calma aí, gente. Eu perdi a página. Deus do céu. Por que você tá bagunceira, garota? Fala pra mim por que você tá bagunceira. Achei. Aí, ó. Você coloca os ingredientes aqui. Vocês gostaram do eu com essa tiarinha, gente? Comente aí. Essa tiarinha minha mãe ganhou. Ela foi pregar a semana e ganhou. E, lógico. Tô usando. Aí, você colocou. Fechou. Tirou o ar. Ó. O varulhinho, ó. Ó. Aí, você vai... Sacudir. É, Vi, mas eu não quero fazer bolo. Você pode pegar o seu peixinho, me chamar pra almoçar aí na sua casa, tá? Aí, você pode empanar o seu peixinho aqui, temperar, ó. Não fica melando a mão, amiga. Para com isso. Para com isso. Não fique melando a sua mão, amiga. Vamos parar com isso. Obrigada de nada. Aí, você vai sacudir, ó. Eu sacudi, sacudi. Aí, você vai sacudir. E aí, depois, você vai abrir a sua peça. Delicadamente. Vai passar aqui, ó. Esse detalhe. Para tirar o tempero. E seu bife tampanar. Aí, se você quiser... Ai, Evelyn, eu quero deixar o bife lá. Pegando o sabor. Porque minha mãe gosta disso, né? Tipo, temperou não fazia na hora, não. Só se foi, tipo, não deu tempo antes. Mas, para o bife pegando, agregando, né? O sabor do tempero. Aí, você pode deixar lá dentro da sua geladeira. Entendeu, amiga? É isso, amorzinho. Aqui, a gente gosta de dar dicas, vivendo. Então, é isso. Aí, também. Essa aqui é de 3,5 litros, né? De R$119,90 por R$79,90. E tem a maior. Tem a maior? É a impressão minha. Não, é só um tamanho, amiga. Não vem... Não vem bagunçar os negócios. Não, tem maior sim. Tem maior aqui, ó. Só que outras cores. Ó. Tá? Tem a de 6 litros e a de 9,5. Ah, eu vou pegar um kit desse para mim. E aí, gente, ó. Tem essa tampa. Deixa eu olhar o nome da tampa aqui. A tampa anti-respingo, ó. Deixa eu mostrar para vocês como ela é. Oi, gente. Tudo bom? Deixa o like no vídeo. Se inscreve. Deixa o comentário aqui abaixo. Beijo. Obrigada. Tchau. Ó. A tampa anti-respingo. É, velho, eu já tenho a tigela batedeira. Compre a tampa anti-respingo, meu amor. Ah, é, velho, eu tenho, mas eu quero mais. Compre a batedeira e a tampa anti-respingo, entendeu? Você faz conforme você quer. É, velho, eu não quero comprar. Não compre, meu amor. E se quiser comprar, compre, entendeu? É isso, amores. Gente, é uma ótima dica aí de presente também, né? Às vezes, se é chamada para um chá, você pode dar isso, porque é algo útil para a pessoa. E aí, a tampa anti-respingo, ó. Deixa eu mostrar detalhadamente como ela é, tá vendo, ó? Aí, ela tem esses detalhes aqui. Vem escrita tapower bem aqui, ó. Conseguem ver? Aí, vocês vão lá. Ó, ó. Encaixou, gente. Na tampa. Aí, você pode pegar, igual eu tô mostrando aqui, ó. Pegar o fuê e bater por aqui por dentro. Ou, é... Isso aqui, ó. Esqueci o nome. Sabe? Tipo da batedeira, ó. Vocês estão vendo aí, né? Essa aqui é a tampa anti-respingo. Eu amei. Achei muito legal, ó. Como ela fica, tá vendo? Achei bem interessante, gente. É... Quem lembra daquela outra tigela batedeira que veio há uns anos atrás como brinde de indicação? De indicação não, semanal. Eu achei ela bem legal também, né? Que tem, tipo, isso aí. Mas é mais diferentinho. E aí, ó. A tampa, gente, anti-respingo é de R$69,90 por R$39,90, tá? Na promoção. Ai. Podia ser um vídeo mais rápido, mas é que eu gosto da dica pra vocês. Ai, gente. Que é muito lindo. Que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Muito bonitinho. Ai, que lindo. A garrafinha, ela é meia leitosa, tá? Ó, mas é translúcida. Dá pra você ver o que tem dentro. É, mesmo ela sendo leitosa, dá pra ver, tá vendo, ó? Gente, essa aqui é a garrafinha da Minnie. Da Minnie, não. Não é da Minnie, é de quem comprar. Vem o desenho da Minnie, entendeu? Olha, gente, que coisa mais linda. Muito bonitinha. Aí, a tampa dela, ó, flip top. Tá? Ela é quadrada. E aí, gente, ela tá na promoção, né? Ela é de 500ml. Lembrando que essa peça não vai ao freezer. Ai, gente, eu vou ter que pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que pegar pra mostrar pra vocês, tá vendo? Peraí que eu tô fazendo bagunça aqui na distribuição. Vou pegar do jeito que tá, porque inclusive eu amei essa ideia, hein? Ó. Essa aqui é a sanduicheira. Vou tentar mostrar pra vocês. Senta aí, ó. Tá vendo? Tem a do Mickey também, mas não tem disponível aqui. Gente, eu amei essa ideia aqui, ó. Tá vendo? Muito bonitinha. É a mesma decoração, tá? Esse kitzinho está na Promation. Promation! Vou mostrar já esse aqui pra vocês também. Aí, aqui, ó. Tá? Tem do Mickey e da Minha, ó. Ué? Aí, aqui, peraí que eu não virei essa página, eu acho. E a... Aquela ali já... A jarrinha, eu vou mostrar pra vocês, gente. Essa aqui, eu acho que é a cor que vem mesmo, tá? Ó. É a jarrinha Micro Plus. Gente, essa jarrinha, ela é maravilhosa, tá? Ó. Aqui na tampa, né? Vêm as abinhas. Quando você for esquentar, você coloca as abinhas para a lateral. Para as laterais. E aqui, ela tem esse biquinho. Gente, ela é policarbonato, tá? Ela não... Ela... Não vai, ó. Policarbonato vai, né, amada? Ela vai ao freezer e ao micro-ondas. Ela vai ao freezer e ao micro-ondas. Aqui, gente, o que que acontece? Você pode derreter chocolate. É... O indicado, principalmente em peças de policarbonato, você colocou o chocolate aqui. Você colocou de 30 em 30 segundos no micro-ondas, tá? Colocou 30 segundos, mexeu. Colocou mais 30, mexeu. Colocou mais 30. Aí, o tempo que for suficiente pro seu chocolate derreter, dá o ponto. É... Gente, nunca vocês deixam mais de 30 segundos só o chocolate. Aqui, dá pra gente fazer um brigadeirão, por exemplo. Mas aí, o chocolate está envolto em outros alimentos, né? Envolvindo em outros alimentos. Então, se você colocar o chocolate lá, colocar um minuto e meio direto, além de estragar a peça, queima o chocolate, tá? É... Não, gente. Essa não é a peça pra você fazer pipoca no micro-ondas. Tem, né? A Tapar colocou aí de indicação a peça específica pra você fazer pipoca no micro-ondas. Mas, até o momento, não tinha nenhuma peça específica, pelo menos vindo aqui no Brasil, de fazer pipoca no micro-ondas, a não ser as bolsas de silicone, né? Também, que foi um lançamento da Tupperware. Então, vocês se atentem muito. No vídeo de abrindo cartas, eu falei pra vocês sobre ocorrências e tal. E aí, até gerou uma dúvida. Uma moça colocou assim, Ai, a minha garrafa... Não foi estourou o que ela falou. Ela usou um outro termo lá. É... Eu esqueci agora. Quebrou uma coisa, assim, que ela usou. Eu não lembro o termo. E minha consultora não quer trocar. A poli... A... Existe uma política de troca na Tupperware. Então, por exemplo, se uma peça minha não é problema. Eu venho aqui na minha distribuição e faço a ocorrência. Só que, por exemplo, eu vim fazer a ocorrência dessa jarra. Chegou aqui, a Tupperware vai... A distribuição vai mandar pra... Pra quem é direito, geralmente, mandou pra São Paulo ou pro Rio. Agora, eu não lembro. E aí, eles vão fazer a análise, né? Eles vão fazer a perícia. Se foi mau uso. Se, por exemplo, eu peguei essa peça aqui, coloquei só chocolate, coloquei um minuto e meio no micro-ondas e a peça estragou. Se for mau uso, gente, não tem troca. Não tem garantia. Não tem nada. Agora, por exemplo, viu que foi, tipo, quebrou. Foi uma coisa de... Da fabricação da peça. Aí, eles me dão uma peça nova. Tá? Então, vocês se atentem muito a isso, porque existe a política de troca, porém, a garantia e ocorrência, né? Só que, se for mau uso, você não tem direito a outra peça. Eu já trouxe aqui, na minha distribuição, uma criativa que a moça usou pra fazer pipoca dentro do micro-ondas. Claramente, ela usou. Não sei se foi pipoca ou se foi alguma outra coisa. Eu falei pra ela. Falei, olha, eu vou levar a sua peça. Só que não vai ter troca, porque isso aí foi mau uso. Foi mau uso da sua parte. Você sabe que uma criativa não vai dentro... Não pode ir ao micro-ondas, né? Ela não vai levar. A peça, gente, tava toda descascada dentro. Trouxe. Quando o seu góis e o Ramiz olharam e falaram assim, isso aqui não tem troca. Claramente, tipo, ó, isso aqui foi mau uso. Foi detectado mau uso. Então, assim, quando você fosse fazer troca, já vá com essa ciência. Tá bom? E aí, ela é policarbonato maravilhosa. Quando você for esquentar o micro-ondas, você pode colocar leite pra esquentar, ó. Você sempre coloca com as rabas para a lateral, para as laterais, e deixa aqui aberto. Terminou? Vai servir o leite. Você pode deixar na geladeira, né, ó. Aí, aqui, você quer servir, você só aperta aqui, ó. Tá vendo, ó? Apertou aqui, abriu e serve. Aqui, essa jarrinha é muito linda, né, gente? Ó. E ela está de R$143,90 por R$109,90. Aí, aqui, eu vou mostrar pra vocês esse lançamento, que é da Branca de Neve. A redondinha não tem aqui, mas tem o copo, ó. Ele é meio leitoso também, tá? Ó. E aí, a sobretampa vermelha com a tampa azul. Combinando, né, com a roupa dela, ó. Que é vermelha e azul. Tá bom? De R$609,90 por R$45,90. Eu acho que aqui dessa mesa, gente, é só que eu tenho pra mostrar pra vocês mesmo. É... Não tem mais nada, não. Tá bom? Então, foi isso. Eu vou mostrar pra vocês essa marmitinha. Só pra dúvida, né? Ó. Essas aqui, né, que são as Crystal Waves. A rosinha. A rosinha de R$390,00. A preta de R$560,00. E a outra de R$775,00, tá? Ó. São as Crystal Waves, né, polidas com pasta diamantada. Ideal para micro-ondas. A válvula, toda vez que eu for levar o micro-ondas, abro. Tá? Elas são polidas com pasta diamantada dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Por dentro. Não penetram as micro-ondas no alimento. E aqui, ó. As bolinhas embaixo. Pra esquentar o alimento por um todo. Tá bom? Gente, então esse foi o vídeo. Não tenho mais nada, assim, pra mostrar pra vocês. É o que tinha disponível que eu já mostrei pra vocês, né? É isso. O vídeo ficou... Até ficou um tamanho bom pro que vocês gostam, né? Então, essa aqui, só lembrando, é a capa do vitrine. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. A palavrinha mágica de hoje vai ser hashtag lançamentos. Comente hashtag lançamentos, que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like ou comentar aqui abaixo, que é muito importante pro meu conteúdo aqui no YouTube. Compartilha esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tá saindo, eu acabei de ver mais um item aqui no lançamento. Pelo menos eu não conhecia. Que é o Tupper metade, né? Oval. Conserva metade oval. Olha que legal. Esse aqui é verde, né? Que provavelmente é da minha distribuidatinha. Como é que abre aqui? Já nem sei, ó. Abre por aqui, tá vendo? Por aqui que abre. Olha que legal. Bem interessante, né? Gostei, ó. Esse é o conserva metade oval. Ó. Tá vendo? Ele é grande. Tá vendo, ó? Mas eu gostei. E aqui vem aqui pra você pendurar, ó. Igual conserva mesmo metade. Amei, gente. E ele tá na promoção. R$62,90 por R$43,90. Ó. Amei. Agora tchau. Tchau.